E é assim que você faz para apagar todas as mensagens do WhatsApp. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp aí no seu dispositivo. Já estou aí com o meu aplicativo aberto na tela inicial. Depois que você abriu aqui o aplicativo, você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui do lado direito na parte de cima. Então, clicou nos três pontinhos, vai abrir essa aba aí. Você vai clicar aqui na penúltima opção, configurações. Selecionou aí configurações, então você vai abrir o menu configurações. E agora, nessa tela, você precisa clicar aqui na opção conversas. Então, selecionou aqui conversas, vai abrir aqui essa nova página. Você vai enrolar ela aqui até o final. Você vai clicar aqui na penúltima, na verdade, na última opção aqui, histórico de conversas. Então, selecionou aqui essa opção, abre essa nova página aí com algumas possibilidades aí. E aqui, você pode limpar todas as conversas. Então, se você quer ir apagar todas essas mensagens, você seleciona aqui essa opção. Selecionou a opção, o aplicativo te pede aí, né, algumas confirmações. Então, se você quiser também, juntamente aí, apagando as mensagens, apagar também as mídias, né, fotos, vídeos e arquivos que foram recebidas nessa conversa, você vai clicar aqui, né, deixar marcada aqui essa caixinha. Se você não quiser, você deixa aí desmarcado. Você também pode aqui apagar as mensagens que você marca como favorita. Então, se você quiser marcar essas duas opções, você marca. Então, se você não quiser, você não precisa marcar. Depois, selecionou a opção limpar conversas. Caso aí você queira, né, mais privacidade ainda, não queira deixar nenhum rastro aí que você conversou com essa pessoa, o que você pode também fazer também é apagar aqui todas as conversas. Então, quando você apaga aqui todas as conversas, você apaga tanto as mensagens, né, como o chat lá. Então, quando você entrar na sua tela inicial, se você clicar aqui em apagar todas as conversas, não vai aparecer mais nenhuma conversa pra você. Nenhum contato lá na página inicial. Você vai ter que iniciar aí novas conversas. Então, caso você queira essa opção, você seleciona aqui. Aqui o aplicativo já deixa marcado por padrão pra apagar as mídias que foram recebidas nessas conversas. Você pode desmarcar aqui se você quiser aqui. Depois é só selecionar aqui a opção apagar conversas, que todas essas conversas aí juntamente com as mensagens também serão apagadas.